O governo negocia com parlamentares a derrubada do veto presidencial sobre a desoneração da folha de pagamento de empresas dos setores que mais empregam no país. A votação no Congresso Nacional que vai definir se será derrubado ou não o veto presidencial que impede a prorrogação da desoneração da folha de pagamento das empresas ficou para a semana que vem. O presidente Davi Alcolumbre cancelou a reunião do Congresso, tendo em vista que essa semana é a semana das articulações partidárias, as convenções partidárias. Em função do cancelamento, foi cancelado também a reunião de amanhã dos líderes do Congresso Nacional, exatamente por esse motivo. Semana que vem vamos discutir novamente a questão dos vetos. Com o adiamento da reunião de líderes, também segue indefinida a negociação entre parlamentares e o governo sobre o tema. O veto do presidente Jair Bolsonaro impede a prorrogação da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. São empresas que juntas empregam mais de 6 milhões de trabalhadores. O governo argumentou que o veto era necessário porque a prorrogação iria ferir a lei de responsabilidade fiscal ao prever renúncia de receitas, sem o cancelamento de despesas. A legislação em vigor estabelece que a desoneração termina no fim deste ano. Entre os setores que podem ser prejudicados estão o de construção civil e o de transportes. O Palácio do Planalto já sabe que há maioria de parlamentares para a derrubada do veto. E os responsáveis pela articulação política aguardam uma decisão do presidente Jair Bolsonaro para que os líderes do governo fechem um acordo no Congresso. Há duas possibilidades na mesa, prorrogar a desoneração por um ano ou seis meses. Mas essa negociação só deve ser finalizada na próxima semana, quando o Congresso vai realizar uma sessão para análise dos vetos. O desejo do presidente Bolsonaro é desonerar para todos por todo o tempo e não para estes setores por algum tempo. Nesse sentido, vamos continuar construindo uma solução. Não há uma solução pronta. O líder do PSD no Senado, Otto Alencar, espera que o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, defina a data de votação. Nós temos votos suficientes para derrubar esse veto, até porque essa matéria foi aprovada na Câmara e no Senado por unanimidade. As empresas precisam de segurança jurídica. Para sair da crise no ano 2021, é fundamental ter menos impostos, menos carga tributária, para que as empresas possam manter a sua base industrial, manter os empregos.